Henrique Neto, a gente fala também agora sobre a questão de golpes, porque infelizmente tem pessoas que continuam perdendo dinheiro. Essa questão do PIX, a gente sabe da facilidade que é para você fazer o pagamento, para transferir dinheiro, mas tem muita gente perdendo dinheiro também com essa questão do PIX, né? Verdade, Ana. Ontem nós tivemos mais um caso, na tarde de ontem, registrado aqui contra um cidadão de 63 anos, quando indivíduos clonaram aí a foto do filho dele e mandaram aí no WhatsApp uma mensagem pedindo aí a quantia de 3 mil, mais de 3 mil reais, 3.174 reais mais precisamente. E aí ele então, antes de consultar qualquer coisa, ele já foi logo atendendo a solicitação aí, fazendo o PIX. Quando ele fez o PIX, aí ele lembrou de entrar em contato com o filho. Ligou para o filho e o filho falou, não pai, não pedi dinheiro para o senhor, não tenho preciso pagar nada hoje. Aí ele desconfiou que tinha caído no golpe, foi verificar e acabou realmente caindo no golpe. Clonaram o celular, o número de celular do filho da vítima, pediram dinheiro, ele depositou e aí depois ficou no prejuízo. 3.174 reais foi o prejuízo somado aqui e aí ele foi na delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Essa transação financeira ocorreu junto ao número de PIX que pertence a uma mulher. E o que a gente observa em todos esses golpes, ultimamente acontecido, Ana, é que a maioria dos estelonatários estão utilizando exatamente nome de mulher para fazer aí a transação financeira, PIX registrado no nome de mulher, para fazer então, é aplicar esse golpe aí. Então, fico alerta, apareceu aí alguém da família pedindo dinheiro, faz o seguinte, tenta outro contato com a pessoa, liga, porque na maioria dos casos, os estelonatários, os bandidos, Ana, eles clonam o WhatsApp da pessoa. Mas se você tem uma linha telefônica, é importante também que faça a ligação para o número de celular, porque aí você conversa com a pessoa e tira a dúvida. Antes de qualquer transação financeira, hoje em dia, a gente vai repetir aqui, incansavelmente, nós já temos falado aqui, mas parece que as pessoas não observam o que a gente fala. É preciso saber que, antes de qualquer transação financeira, é preciso o contato com a pessoa que está fazendo aquela solicitação daquele dinheiro, para não cair no golpe, como foi esse caso. Portanto, em Três Lagoas, mais um caso de estelonato. O fato aconteceu ontem à tarde, o cidadão perdeu mais de 3 mil reais no golpe, o famigerado golpe da clonagem do WhatsApp. É o Pix fazendo mais uma vítima aí, viu, Ana? Volto com você.